olá pessoal bom dia a todos é o vídeo de hoje pessoal eu quero abordar um assunto simples estão vendo aqui um simples teste desse que é um capacímetro né que tá aí danificado já queimou tá jogado aí na eletrônica vocês vão pegar colocar aqui um conector desses que você encontra na traseira de qualquer som desses antigos que prende o fio aqui vão colocar dois parafusos aqui vão deixar esse fio aqui aqui passando para cá e vão fazer aqui pessoal a conexão para cá vai em qualquer tv dessas de plasma ou de led que tem esse conector geralmente lcd também tem essas de essas philips tem esse conector vocês pegam ele e faça um pequeno furo aqui para se você quiser encaixar por aqui né ou então por aqui aí a escolha de vocês porque eu isso é uma opção também você pode botar um fio direto né mas se você quiser desencaixar o fio você faz isso seguir que eu tô mostrando para vocês pessoal vai ser útil aí para vocês nesta jornada e de aqui você faz dois furos aqui né mas furo com a uma broca né uma broca fina ou da largura que deu para passar um 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 forca-gato famoso um forca-gato né e você vai fazer botar esta lâmpada presa aqui né o motivo né pessoal você vai saber vai saber para que vai servir este este arranjo tá então pessoal aqui aqui você faça um pequeno rasgo aqui a lâmpada né essa parte aqui assim aqui você vem com um forca-gato e faça com que a lâmpada fique presa aí que é para não tá né pronto isso aqui já é uma base porque nós temos que fazer isso é um teste para gente testar as barras de led tá com sucata você vem colocar na sucata aqui e cata aí as as pontes de diodo que tiver na sucata boa viu vou dizer já já para aqui eu costumo pegar pessoal as pontes de diodo de tv de plasma são as pontes de ouro que tem 15 a 20 amperes e muito boas as pontes não vou precisar de muita de pasta térmica nem nada tá se queimar você substitui por outro mas raramente queima não queima deixa atravessar somente a lata depois põe um parafuso normal ok você pode vir com um parafuso desse aqui ó já que atravessou o alumínio vem agora ele vai atravessar o restante tá pronto tá fixa aqui a a ponte de diodo aqui você vai ver o sinal de mais e positivo então aqui eu já posso botar soldais né usar um cabo desse aí que você o mesmo cabo que é pessoal se for um cabo se aqui tiver o local de encaixe que isso aqui eu deixei sem vou deixar direto mas se tiver você se deixa já encaixado lá mesmo encaixinho do teste que é melhor para você né bom esse aqui é o nosso testador de led a parte positiva e negativa já tá ligado vamos ligar o cabo dele ai que isso é quente tá doido ai que isso é quente tá doido muito quente então tô soldando aqui pessoal só para vocês entenderem tá vendo aqui vai ser entrada do cabo né colocar e tirar o cabo agora vou soltar esse daqui do positivo que aqui é onde tá o o é aonde que tá o pulo do gato você daqui para cá entendeu você vai colocar ele aqui ok nesse lado aqui dá 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 para entender aí como é fácil agora tá dando tá dando para entender né vai passar pela lâmpada ok aí esse outro vem para cá facinho facinho assim entendeu agora porque sem a lâmpada ela ia funcionar né ela não ia funcionar ia queimar os led mas a lâmpada vai ser um atenuador de corrente tá vamos fazer o teste já já então pessoal olha a o que acontece acontece é que quando você liga aqui e coloca nos led e você tem aí a carga né em cima dos led vai acontecer o seguinte a lâmpada vai ser um mediador tipo regulador de tensão dos mais simples né que se pode é fabricar né ela vai ser um atenuador de corrente aí tá antes de você ligar na tomada você certifique se que tá que tá bom né aqui a ponte que eu não testei para vocês mas se ela tiver apitando aqui nessa escala de bi tá ruim viu não coloque assim que vocês já tenha uma série ou conhecimento do tal tá bom sendo assim pessoal nós já estamos com os testadores de led funcionando tá vendo deu para entender aí aí um diretamente para o terra essa esse tipo de de teste pessoal dá choque tem que tomar cuidado viu com as pontas é só na hora de utilizar que você ligue na tomada tá bom aí este passa pelo positivo passa pela lâmpada né positivo que sai da ponte retificado passa pela lâmpada e aí vai direto porque quando você liga lá nos led a lâmpada acende e acende também as barras de led vamos fazer o teste aqui agora ok aí você deve pessoal tá se perguntando aonde vai ser ligado aqui este este dois fiozinho aqui que eu deixei aqui para mim medir aqui pessoal vai ser ligado aqui um vai ser ligado ao positivo e o outro ao negativo que aí ele vai medir então vai ser ligado um positivo né e um outro ao negativo que eles vão que ele vai medir um fio de paralelo o que vai isso aqui também dá para testar de ouro testar de ouro que pessoal aí vamos já ligar aqui para você ver tá bom então esse dois fiozinho vai ser ligado em paralelo ao ao positivo negativo sem segredo nenhum entendeu que aí quando você ligar é aqui né na tomada eu vou ligar aqui para você lembrando que lembrando que se a rede for 110 você vai colocar uma lâmpada de 110 e aqui vai estar medindo 110 aqui é 220 minha rede tá um pouco meio abaixo tá medindo 180 retificado mas era para ser 220 ok aqui na hora de triscar um no outro aqui ó pessoal vai chegar a zero lá porque que vai chegar a zero que tá dando o valor de zero e a lâmpada se acende por total agora se eu testar um diodo por exemplo aqui vamos testar um diodo eu tô só com a mão se for um zen pessoal vai ter que dar o valor do zen 7 volts ok tá vendo pessoal 7 volts se for um led pessoal vai ter que dar o valor do led ok deu para entender aí tá vendo a lâmpada consome o resto ok olha lá repara reparação ok a lâmpada vai consumir o o resto aqui vai ser a mesma coisa com os led vamos ver aqui uma ajudinha aqui né pessoal e aí pessoal ó tá vendo tá aqui aí nós nós sabemos aqui agora vou colocar aqui para vocês o valor aqui da barra né vai dar vai tá aparecendo para vocês aqui ó essa barra tá com 46 tá um pouco oscilando né mas aí dá para vocês ver que ela tá com 36 40 volts ok esse é o valor da barra não pode estar oscilando assim pode ser que tem defeito por causa do led aqui ó tá um defeito tá bom assim vocês vão descobrir ó um led aqui apagado por isso que ela tá assim vamos para essa outra aqui pessoal vamos para essa outra barra paradinho tá bem 28 então dá para entender aí pessoal tá com 28 parado ok e deu para entender aí pessoal então é isso pessoal aqui é só bom então pessoal esse é o resultado final curta e compartilhe nosso vídeo aqui e se te ajudou deixe seu like tá pessoal e não dá aquela força aqui tá vendo que dá para notar aqui ó que a barra de led que é variando não fica estável por causa desse led que tá fazendo isso né é vão percebendo aí que essa é uma ferramenta que vocês podem estar fazendo com sucato né com lâmpada de micro-ondas pessoal que essa aqui é uma lâmpada de micro-ondas pode ser 110 ou 220 e você pode tá tá pessoal é sem precisar comprar um testador profissional e sem também se preocupar em queimar led em tá diminuindo tensão entendeu porque a lâmpada ela é um mediador que ajuda aí na nessa parte então é isso aí pessoal curte compartilha dá esse like deixa essa força aí para nós aí porque nós vamos ficando por aqui pessoal com esse testador de led ó que testa aí ó e você vai descobrir bem mais rápido né né pessoal aí é o defeito da sua televisão se você for fazer você mesmo ok pessoal é o que 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 é o